A grande noite do cinema vem aí, Oscars 2022 na TNT. E nessa edição nos deparamos com os estranhos casos de produções indicadas a filme do ano, onde seus atores e atrizes não receberam nem um pouquinho de amor. Como, por exemplo, Duna, que acumula 10 indicações, mas nenhuma delas é para o seu elenco estelar. Com nomes como Timothy Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e Josh Brolin, era de se esperar algum reconhecimento, mas eles aparentemente não convenceram a academia. Outra indicação a filme do ano com um elenco de luxo é Não Olhe Pra Cima. Com Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio e até Meryl Streep, nenhum deles conseguiu ser indicado. E ainda tem a questão da complicada relação da academia com Léo DiCaprio, que ganha mais um capítulo ao deixá-lo de fora das indicações esse ano. E temos mais indicações a filme do ano sem ninguém do elenco concorrente. É o caso de Liquorice Pizza, que só poderá ganhar nas categorias de filme do ano, direção e roteiro original. Ainda que a primeira atuação de Alana Hein tenha se destacado, não alcançou o seleto grupo de atrizes protagonistas indicadas. Não perca o Oscar 2022 ao vivo, dia 27 de março, só na TNT.